Mãe, essa é o meu sinal que é com que me vamos na soita Tava, lista e generais sete Mãe, essa é o meu sinal que é com que me vamos na soita Tava, lista e generais sete Mãe, essa é o meu sinal que é com que me vamos na soita Tava, lista e generais sete Mãe, essa é o meu sinal que é com que me vamos na soita Tava, lista e generais sete Mãe, essa é o meu sinal que é com que me vamos na soita Tava, lista e generais sete Mãe, essa é o meu sinal que souatenar meliss Mãe, esse é o meu sinal que é com que me vamos na soita Ajaí Nói é receto Nunca escuto aqui A sempre Reço meu cinto Nói que é coquinha No mundo se passou e tá bom Na pele está E nem acheta Reço meu cinto Nói que é coquinha No mundo se passou e tá bom Na pele está E nem acheta Rápi é gás A tua fossa A que se foi o cair moço A se levar nenhum é E a tua fossa E a tua fossa é o último O ar é vi É ser abaixo O ar é ver Rápi é gás 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 Rápi é gás